Pra te ver, sou sempre um de ser, me dava, me dava, me dava! Olá TV Goiás, eu sou o Rodrigo Miranda, sou o ganhador da promoção do Pra te Ver, sou sempre o primeiro. E eu ganhei com esse vídeo aí, ó. Fala torcida Esmeraldina, essa camisa tem que ser minha, hein? Dá uma ligada no meu quarto. Todos os escudos do Goiás, hein? E a minha camisa com assinatura, vamos, eu vou ganhar essa camisa, hein? Ela é minha. Cara, quando eu vi aquela foto, eu acho que foi do Rosirão, o fotógrafo do Goiás. Ele tirou uma foto de baixo pra cima, assim, que pega todos os jogadores com a camisa e o fundo verde. Cara, aquilo lá foi, ficou muito bonito. Aí eu falei, rapaz, como é que vai pra ganhar uma camiseta dessa? Todo mundo procurando, né? Aí na hora que eu vi a promoção do vídeo, eu tava no meu quarto. Aí no vídeo mostra a parede do meu quarto, né, toda cheia dos escudos. Eu pensei, pô, vou montar um vídeo assim e talvez eu ganhe essa camisa. Aí eu fui, tentei, incentivei o pessoal a curtir lá a foto. Curtiu, deu certo. Aí graças a Deus hoje eu tô aqui, vou ganhar essa camiseta. Rodrigo, beleza? Prazer, Rafael. Fazer um kit aí do web pra vocês, você ganhou aí no vídeo. Obrigado, valeu. É isso aí. É isso aí, cara. Valeu. É minha essa aqui, ó. Nossa. Você é fera, fazer isso aí é só pra cara fera. Mas não tem esse mercado. Eu vi, cara, o meu calendário. Esse aqui vai lá pro meu serviço, pro bar lá. Meu pai tem um bar. Trabalho no bar? Aí eu coloco lá. Trabalho no bar? Trabalho junto com ele, ajudo ele. Ah, legal. É isso aí, esperamos vocês. Esperamos vocês nos jogos aí, né? Eu vou, vou. Fazer o Nação agora renovar. Renovar o Nação, todo mundo, hein? Renovar esse Nação aí, vamos pro céu. É isso aí, faça que nem o Rodrigo, valeu? Valeu, irmão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.